Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sobra forte A tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo em meio à tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser, tu andas sobre o mar Foi eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Se eu falei Do outro lado você vai chegar O vento sobra forte A tempestade A tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E Jesus em silêncio Por que estás com medo, é só confiar O barco balançando de um lado pro outro O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser, tu andas sobre o mar Foi eu quem prometi que você vai Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar E se eu falei Do outro lado você vai chegar Não mata a tempestade 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 Não mata a tempestade, ela não vai te matar Se eu falei, continue no seu barco Não mata a tempestade Não mata, se eu falei, vai chegar do outro lado Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo? É só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu quiser, tu andas sobre o mar Foi eu quem prometi que você vai Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho, você vai contar Se eu falei, do outro lado você vai chegar